Já projetando a próxima rodada da competição, eu fiz aqui um esboço da escalação que deve ser utilizada pelo técnico Tite no jogo de domingo pela manhã contra o Joinville. Deve ser a seguinte equipe com uma interrogação justamente na posição de segundo atacante ao lado do Wagner Love. A escalação muito provável será a seguinte, Cássio no gol, Fagner, Felipe, Gil e Wendel, Ralf no lugar do ainda contundido Bruno Henrique, Jadson, Elias, Renato Augusto e aí vem essa interrogação e na frente Wagner Love. Fiz esse suspense para dizer que existe uma dúvida na cabeça do técnico Tite, ontem ele inclusive já deu indícios disso durante a entrevista coletiva, se referiu ao Malcom falando que existe um possível desgaste, são 15 jogos seguidos do Malcom aproximadamente como titular, já sinalizando uma possível mudança para Hildo. Hildo que inclusive é o substituto imediato do Malcom, inclusive teve uma grande chance ontem, parou na defesa incrível do goleiro Thiago, ao que tudo indica Hildo pode começar como titular formando dupla de ataque ao lado do Wagner Love. E coincidência ou não, foi o próprio Hildo o escolhido para conceder a entrevista coletiva hoje, depois do treino dessa quinta-feira. Então vamos ver e ouvir o que disse Ribe Hildo ou Thierry Hildo, apelidos criados pelo Bi do Mundo. Vamos ouvi-lo. Até agora. Foi uma jogada no qual eu disputei com os dois zagueiros do Grêmio e pude finalizar bem, o goleiro fez uma grande defesa. É claro que talvez ali era a bola do jogo, né? E não entrou, mas bola para frente, fizemos um grande jogo. Jogamos com uma grande equipe que é a do Grêmio, muito difícil jogar contra eles, sendo na casa dele ou na nossa casa. Mas agora é pensar no Joinville. Temos um jogo bastante difícil e temos que fazer a nossa obrigação que é ganhar. Meu, o Tite tem te usado no decorrer dos jogos na vaga do Malcom, né? Você tem entrado na vaga dele. E ontem na entrevista ele disse que o Malcom caiu um pouquinho de rendimento pela sequência de jogos, está bastante desgastado. Foram aí 15 jogos na sequência, aproximadamente. Então há uma chance muito grande de você começar o jogo domingo. Queria que você falasse se você já ouviu dele isso ou se você vive essa expectativa de ser titular mais uma vez. Ainda não, não conversamos com o Tite ainda. O Malcom é um excelente jogador. Às vezes os torcedores podem pegar um pouquinho no pé dele, mas ele está lutando pra caramba, está ajudando bastante. Principalmente atrás, na parte defensiva, que o Tite pede muito. Se o Tite optar por mim, entrando no primeiro tempo ou no decorrer do jogo, eu vou procurar fazer o meu melhor. E independente de quem jogue. O importante é domingo a gente fazer nossa lição de casa pra abrir mais vantagem do Atlético. A vitória, Rildo aqui por favor, bem no meio, tudo bem. A vitória, né, com os três pontos, ela passa a ser muito significativa e a gente vê, justamente quando tem uma briga acirrada pela liderança, como ela é muito mais importante do que o empate, né. E a diferença agora do Atlético, que era de sete pontos, caiu pra três pontos. Até que ponto isso assusta um pouco vocês? Quer dizer, que há duas rodadas vocês tinham uma margem que era considerada por muitos uma margem muito grande. Hoje ela significa apenas um jogo, dependendo do resultado. Vocês olham pra trás e já tá o Atlético chegando, já tem o Grêmio chegando. Como é que tá pra vocês essa tabela do Campeonato Brasileiro? Não, eu acho que a gente tem que se preocupar em cada jogo. A gente não olha pra trás, estamos em primeiro e só dependemos da gente. Então a gente não tem que se preocupar com os outros times. Temos que fazer o nosso papel, temos um jogo bastante difícil contra o Joinville. E é procurar fazer nosso papel e esquecer os outros adversários. Rildo, tudo bem? Você é um jogador... Muito bem, portanto a entrevista do Rildo, né.